Bom, gente, então vamos começar, tá? Então, nessa segunda parte do equilíbrio iônico, trata de quê? Veja, do produto iônico da água. O que acontece? A água, ela se autoioniza, gerando o íon H⁺ e o íon hidroxila, que é o íon hidrogênio iônico e o íon hidroxiliônico, tá certo? Bom, aqui ele está sendo bem... O que acontece? Nessa ionização, os íons de hidrogênio se adicionam às moléculas de água, formando o íon hidrônio. Só lembrando isso aqui. O íon hidrônio e o íon hidrogênio iônico é a mesma coisa, tá certo? Aqui a gente está expressando o que realmente acontece, e aqui é a forma didática, beleza? Na hora que você quebra a molécula da água, é fácil você visualizar essa quebra entre hidrogênio e o grupo hidroxila. Mas o íon hidrônio e o íon hidrogênio iônico é a mesma coisa, tá bom? E lá no primeiro ano, a gente lembra, pela definição de Arrhenius, que em meio ao aquoso, substâncias que liberam como único cátion o íon H+, são classificadas como ácidos, e substâncias que em meio ao aquoso liberam como único ânion a hidroxila, a gente classifica essa substância como uma base, tá? Agora veja, quando é que um meio é ácido, básico ou neutro? Ora, observe que no caso da água, para cada uma molécula de água que sofre a autoionização, nós vamos ter um íon H+, e um íon hidroxila. Veja que a proporção é a mesma, de um para um. Não importa o quanto eu tenha de água, quando eu faço essa autoionização, eu vou ter um H+, e uma hidroxila. Então, a proporção de íons de hidrogênio e de íons de hidroxila é a mesma, são iguais. Então, por definição, uma solução ou um meio vai ser neutro quando a quantidade de íons de hidrogênio foi igual à quantidade de íons de hidroxila. Então, por isso, diante disso, nós podemos classificar a água pura como uma solução neutra. Por quê? Porque a quantidade de íons H+, é igual à quantidade de íons hidroxila. Quando é que um meio vai ter caráter ácido? Ora, quando este meio apresentar a concentração de íons H+, maior que de íons de hidroxila. E quando é que o meio vai ter caráter básico? O contrário. Quando a concentração de íons de hidroxila for maior que a concentração de íons de hidrogênio. Então, por esse motivo, por, na água pura, na sua autoionização, a concentração de íons H+, ser igual à concentração de íons de hidroxila, a água pura é uma solução neutra. Bom, então vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio para a água pura. Ora, como é que a gente faz essa... Escreve essa constante, essa expressão? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo dos equilíbrios anteriores. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. No caso aqui da autoionização da água, quem são os meus produtos? O íon H+, e o íon hidroxila. Claro, elevado a ser os coeficientes. Como os coeficientes aqui é 1, não precisa indicá-los. Dividido pela concentração do reagente, que é a água pura. Como a concentração da água é constante, tudo que for constante vem para um lado, o que não for constante fica do outro. Então, a concentração da água está multiplicando, está dividindo, desculpe, passa multiplicando. E aí nós vamos ter o seguinte, o produto entre duas constantes é sempre uma terceira constante. Essa terceira constante nós iremos chamar de KW. KW, que significa o quê? Produto iônico da água. E vai ser determinado por quem? Ou pela concentração do íon hidrônico pelo íon hidroxila, ou pela concentração do íon hidrogênio com o íon hidroxila. Só estou lembrando aqui que o íon hidrônico e o íon hidrogênio iônico é a mesma coisa. E esse valor só é alterado com a temperatura. Bom, experimentalmente, a gente verifica que para um litro de água apenas 10⁻⁷ moléculas sofrem essa autoionização. Então, pensa aqui comigo. Se para cada uma molécula de água, na sua autoionização eu tenho 1H⁺ e 1H⁻, se eu tenho 10⁻⁷, a proporção é de 1 para 1 para 1. Se eu tenho 10⁻⁷ moléculas de água sofrendo a autoionização, eu vou ter 10⁻⁷ H⁺ e vou ter 10⁻⁷ íons hidroxila. Tá? Bom, e pegando esses valores e substituindo na expressão do produto iônico da água, a gente vai ter que o valor do produto iônico da água é 10⁻⁴. Está certo? Bom, veja só. Já comentamos ainda há pouco. Quando é que um meio é ácido? Quando a concentração ou quando a quantidade de íons H⁺ for maior que a hidroxila. Quando é que ela é básica? Quando a concentração de hidroxila for maior do que a concentração de íons hidrogênio. Nesse caso aqui, ele dá por referência a quem? Como a água pura é uma solução neutra, e aí a concentração de H⁺ é igual à concentração de hidroxila, que é, nesse caso aqui, 10⁻⁷ no nosso experimento, eu também posso dizer que uma solução vai ser ácida quando a concentração de íons H⁺ for maior que 10⁻⁷. Se a concentração de íons H⁺ aumenta, a de hidroxila diminui. Se o caráter ácido vai aumentando, o caráter básico vai diminuindo. E as soluções básicas vão ser o contrário. A concentração hidrogênio-ônica vai ser menor que 10⁻⁷, consequentemente, a concentração de hidroxila vai ser maior que 10⁻⁷. Se o caráter ácido diminui, o caráter básico aumenta. Como é que a gente determina o potencial hidrogênio-iônico e hidroxiliônico de uma solução ou de 1⁻? Bom, para isso, nós iremos aplicar as expressões de Sorensen. Sorensen determina essas duas expressões para nós, que é a expressão do pH, que é do potencial hidrogênio-iônico, que indica o quanto uma solução tende a apresentar ou a gerar íons H⁺, e o potencial hidroxiliônico, que é o potencial ou a tendência que uma solução tem em apresentar ou em gerar íons hidroxila. Pela dedução de Sorensen, nós temos que o pH é menos o log da concentração de íons H⁺, ou logaritmo inverso da concentração de íons hidrogênio-iônicos, e o pOH é menos o log da concentração de íons hidroxila. Está certo? Bom, então veja só. Vamos determinar o pH e o pOH de uma solução pura, de uma solução neutra, no caso, a água pura. O exemplo que nós estamos citando é a água pura. Certo? Ora, tanto a concentração de íons hidrogênio como de hidroxila para a água pura é 10⁻⁷. Então veja como é que fica a determinação. pH menos o log da concentração de íons H⁺. Para a água pura, que é uma solução neutra, vai ser menos o log de 10⁻⁷. Como é que eu resolvo isso? Você pega o expoente, coloca na frente do log, aí fica menos menos 7 vezes o log de 10. Só que o log de 10 é 1. Então fica menos com menos mais vezes 1. Então vai ficar 7. Por isso que o pH de uma solução neutra é 7. Da mesma forma, ou de forma análoga, você faz para o potencial hidroxiliônico, que vai dar 7 também. E daí nós vamos chegar na seguinte propriedade. O pH mais o pOH é sempre igual a quanto? 14. O pH vai ser uma escala... Tanto o pH como o pOH vai ser uma escala que varia de 0 a 14. A soma entre eles é sempre 14. Ou seja, se o pH aumenta, o pOH diminui e vice-versa. Está certo? Daí, veja, a escala de pH, né? Ora, normalmente, o que o aluno me pergunta? Professor, por que? Porque é que quanto menor o pH, maior o caráter ácido. Não era para ser o contrário? Já que a concentração de H⁺ aumenta? Ora, não confundir pH com a concentração de íons hidrogênio iônicos. Está certo isso quando você fala que quanto maior a presença de íons de hidrogênio, maior o caráter ácido. Perfeito. Isso é correto. Mas o pH é uma grandeza diferente. Veja só. Vou dar só um exemplo aqui. Ora, quando a concentração de íons H⁺ foi 10⁻⁷, quanto é que deu o valor do pH? 7. Não é isso? Quando a concentração de íons H⁺ for 10⁻³, quanto é que vai ser o pH? 3. Não é? Agora, eu pergunto a você, qual o valor é maior? 10⁻³ ou 10⁻⁷? Qual desses dois valores é o maior? 10⁻³ ou 10⁻⁷? 10⁻³ é um valor bem maior do que 10⁻⁷. Está certo? Então, veja que a concentração de hidrogênio aumentou. E o que acontece com o pH? Diminui. Concentração de íons H⁺, 10⁻³, vai me dar o pH 3. Concentração de íons H⁺, 10⁻⁷, vai me dar o pH 7. Então, veja que a concentração hidrogênio iônica aumentou e o pH diminuiu. Beleza? Então, por isso que quanto menor o pH, maior o caráter ácido. Porque quando o pH diminui, está nos indicando que a concentração de íons de hidrogênio está aumentando. E se a concentração de íons de hidrogênio aumenta, o caráter ácido aumenta. Da mesma forma, quanto maior o pH, maior o caráter básico. Se o caráter básico aumenta, o caráter ácido diminui. Beleza? Então, a escala de pH varia de 0 a 14. pH 7 indicam soluções ou meio neutro. pH abaixo de 7, ácido. pH acima de 7, básico. Quanto menor for o pH, maior o caráter ácido. Quanto maior o pH, menor o caráter ácido e maior o caráter básico. Ok? Bom, aqui a escala de pH. Bem, alguns exemplos, né? Tá certo? Vamos pra frente. Já? Vamos embora. Hidrólise de sais. Bom, primeiro, o que é hidrólise? Veja só. Nós podemos conceituar hidrólise como o processo inverso da neutralização. Lá no primeiro ano, a gente estuda as funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. E nós vimos que toda vez que eu quero neutralizar um ácido, a gente utiliza uma base. Ou se eu quero neutralizar uma base, a gente utiliza um ácido. E nesse processo da neutralização de um ácido com uma base, a gente sempre obtém o quê? Sal e água. Então, reação de neutralização, ácido mais base, eu obtenho sal e água. O processo de hidrólise salina é o processo inverso. A gente vai quebrar uma molécula de sal na presença da água. E nessa quebra, nós iremos obter um ácido e uma base. E aí, dependendo do ácido e da base formada, a gente pode ter um meio ácido, básico ou neutro. De que maneira? Se nessa hidrólise eu obtiver um ácido forte e uma base fraca, o meio é ácido. Se eu obtiver um ácido fraco e uma base forte, o meio é básico. Se a gente tiver tanto o ácido como a base fortes, o meio é neutro. E se ambos forem fracos, a gente consulta a constante de ionização. Quem tiver o maior valor da constante de ionização, determina levemente o meio da solução do que foi estudado. Tá certo? Bom, então, nesse caso, eu tenho que ter o conhecimento de quando é que o ácido é fraco ou forte e de quando é que a base é fraca ou forte. Então, hidrólise dos sais. O correto não é bem isso, não, mas te dá um norte. É só você pensar na neutralização, o contrário. Sal na presença da água, eu vou obter um ácido e uma base. Certo? Bom, e aí, como é que a gente determina a constante de hidrólise? Ora, o mesmo procedimento. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Tá certo? Quanto maior a constante de hidrólise, mais ionizado se encontra o eletrólise. Pronto. Certo? Então, aqui ele dá algumas relações. A gente utiliza aí na resolução dos exercícios. Ok? Produto de solubilidade. Bem, antes de chegar aqui no produto de solubilidade e em solução tampão, eu vou resolver com vocês alguns exercícios, tá? Pra gente fixar bem essa parte da determinação do potencial hidrogênio e do potencial hidroxênio e da hidrólise salina. Ok? Veja só. Vou compartilhar aqui e vou compartilhar uma lista de exercício. Bom, veja só. Nessa lista, veja como é fácil, tá? Com base nos dados da tabela, podemos afirmar que as soluções. 1, 2 e 3 são ácidas. Ora, 1, 4 e 7 são ácidas. A gente toma aqui por base a potência. Lembra que eu falei? Concentração de íons H+, porque a solução nos diz isso. A concentração de íons H+, presente em cada solução dessa tabela. Então, veja só. 10 a menos 8 vai me dar um pH próximo de 8. Suco de laranja. 10 a menos 3 vai me dar um pH 3. Suco de tomate. 10 a menos 5, né? 8 vezes 10 a menos 5 vai me dar um pH próximo de 5. Urina, 10 a menos 6, pH 6, tá? Então, vamos levar em conta aqui só o expoente, tá? Só quando for nos valores muito próximos, aí a gente vai levar em conta também a parte inteira. Certo? Então, aqui o que acontece? O sangue vai ser levemente básico, né? Suco de laranja. Ácido. Lembre-se. pH abaixo de 7. Ácido. pH acima de 7. Básico. Tá? Então, suco de laranja, ácido. Suco de tomate, ácido. Urina, ácido. pH 6, pH 5, pH 3. Lágrima. 10 a menos 8. pH 8. Clara de ovo, pH 8. Vinagre, pH 3. Então, eu posso dizer que 1, 2 e 3 são ácidas? 1, 2 e 3 não, porque o sangue é levemente básico. 1, 4 e 7 são ácidas? 1 não, né? 1, 5 e 7 são básicas? 1, beleza. 5, beleza. Mas o 7 e o vinagre, não. 2, 3 e 6 são ácidos? 2, 3. 6 não. Claro, de ovo, pH 8. Não. 2, 3 e 7 são ácidas? Sim. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogênio e ônica ou hidroxiliônica de alguns produtos. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado aqui, né? Aqui, com a concentração hidroxiliônica, o que é que a gente consegue determinar? O pOH, né? E aqui o pOH vai ser 11. Como a soma do pOH mais pOH é 14, né? Então, o vinagre vai ser o quê? Ácido. Eu deixei aqui feitinho, ó. Está vendo? pOH é 11, já que a concentração de hidroxila é 10 a menos 11, como o pH. Mas o pOH é 14, o pH do vinagre é 3, que é ácido. Café, pH vai dar 5, também é ácido. Claro, de ovo, pOH 6. Como a soma tem que ser 14, o pH é 8. Então, o pH 8 vai dar caráter básico. E o desinfetante, pH 12, né? pH acima de 7, básico. Então, aqui, só para você ter cuidado aqui na hora que estiver trabalhando, ou com o grupo hidroxila, ou com o grupo hidrogênio e ônica. Ficar atento a isso. Desses produtos, são ácidos quem? O cafezinho e o vinagre. Não tem lá. Terceiro, dado uma solução 1 vezes 10 a menos 4 molar, de um ácido forte HX, é correto afirmar que esta solução tem? Bom, vamos trabalhar aqui. O que ele está dizendo para nós? Nós temos um ácido forte HX, tá? Bem, se é HX, na sua dissociação, ou na sua ionização, a gente vai ter... Se é ácido, se é um ácido forte, os ácidos fortes, eles encontram-se completamente ionizados. Então, nós vamos ter o íon H⁺, né? Mais o íon X⁻. Tá? Então, no processo de ionização desse ácido, é isso que iremos obter. O íon H⁺ e o íon X⁻. Ok? Bom, veja que a proporção aqui é de 1 para 1 para 1. Tá? 1 para 1 para 1. Bom, então, se eu tenho 10⁻⁴, se eu tenho 10⁻⁴ de HX, eu também vou ter 10⁻⁴ de H⁺ e também vou ter 10⁻⁴ de X⁻. A proporção é de 1 para 1 para 1. Então, se eu tenho 10 aqui, as 10 moléculas vão se partir, então, eu vou ter 10H⁺ e 10X⁻. Tá? Então, o que acontece aqui? Vamos ver o que é verdadeiro, né? Ora, com a concentração de íons H⁺, a gente consegue determinar quem? O pH. Tá? Então, o pH aqui, potencial hidrogênio e iônico, vai ser igual a 4. Se a concentração é 10⁻⁴, o pH é 4. Tá? pH 1, não. Vamos ver qual alternativa está coerente, né? O pH é 4, é. Mas a concentração de X⁻ é 1, não. A concentração de X⁻ é 10⁻⁴. É 10⁻⁻⁴. pH 4. Então, letra D, né? pH 4 é a concentração 10⁻⁴. 4. A concentração de íons H⁺ de uma certa solução aquosa é 2 vezes 10⁻⁵ molar. Sendo assim, nessa mesma solução, a concentração de íons hidroxila em mol por litro deve ser. Bom, então, o que foi que ele forneceu para a gente? Ele forneceu a concentração de íons H⁺, nos forneceu o produto iônico da água e quer que a gente determine a concentração de hidroxila. O que a gente vai trabalhar aqui? Com a expressão do produto iônico da água. Tá? Então, ó, produto iônico da água, Kw, vai ser igual à concentração de íons H⁺... Cadê? Então, ó, aqui... Mas eu voltei. Vamos lá. Concentração de íons H⁺... que multiplica concentração de íons Hidroxila. Ora, qual é o valor do produto iônico da água? 1... Fazer assim o jeito ali, né? Vezes 10 elevado a menos 14. E isso vai ser igual à concentração de íons H⁺... Vamos fazer aqui. Que é... De íons H⁺, que é 2... vezes 10⁻⁵... que multiplica a concentração de íons H⁺. bom... Vamos só aqui... Pronto. Beleza? Agora é só fazer conta, né? Então, vai ficar... vai ser igual... 2 vezes 10⁻⁵... Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar... 1 vezes 10⁻⁴... dividido... por 2 vezes 10⁻⁵... por 2 vezes 10⁻⁵... Pronto. Deixa eu só... aqui... Estou trabalhando porque estou seguindo... seguindo aqui o rigor matemático, né? Portanto... a concentração de íons Hidroxila... Não vou nem fazer isso aqui, não. Está assim mesmo. Isso aqui vai ficar... 1 dividido por 2. Vai ser 0,5... que multiplica... divisão de potência de mesma base. você repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, vai ficar... menos 14 com menos 5... vai ficar menos 14 mais 5... que vai dar... menos 9. Aí, aqui vai ficar... 5 vezes 10⁻¹... não é? Aí, 10⁻¹ vezes 10⁻¹... 10⁻¹... 10⁻¹... Então, alternativa A... 5 vezes 10⁻¹... alternativa A... 5... Uma propriedade agrícola foi dividida em áreas numeradas de 1 a 4... de acordo com a acidez da Terra. As concentrações hidrogênioínicas em mol por litro... detectadas nos respectivos solos são... que é bem fácil, né? Como eu falei aqui, a gente usa... isso? Plantas que exigem solo neutro ou ligeiramente básico... devem ser cultivadas em quais amostras de solo, né? Em quais solos? Neutro, o 3, né? 10⁻¹⁷... e levemente básico... 10⁻¹⁸... 3 e 4... alternativa A... 6... O leite de magnésio, constituído por uma suspensão... aquosa de hidróxido de magnésio... apresenta pH igual a 10. Isso significa que... Bom, veja só. Então, se o pH é 10, isso implica dizer que a concentração hidrogênio iônica é igual a 10⁻¹⁰. Tá? Se o pH é 10... Se o pH é 10... Se o pH é igual a 10, isso implica dizer que a concentração de íons hidrogênio... é igual... é igual... A concentração de íons H⁺ é 10⁻¹⁰... de íons hidrogênio iônicos. Pronto. Tá? Certo? Aí, o pH vai ser 4, né? Se o pH é 10, o pH é 4. Se o pH... Se o pH... Se a concentração de H⁺ é 10⁻¹⁰, a de hidroxila vai ser 10⁻⁴. Ok? Então, letra A. O leite de magnésia tem propriedades ácidas? Não. pH acima de 7, básico. A concentração de íons hidroxila é 10⁻¹⁰? Não. 10⁻¹⁰ é a concentração de íons de hidrogênio. A concentração de íons hidrônio é igual a 10⁻¹⁰? Sim. Lembre-se... H₃... Mas e o hidrônio? E o hidrogênio iônico? É a mesma coisa. Tá? Então, alternativa C. 7. A análise feita durante um ano da chuva da cidade de São Paulo forneceu um valor médio de pH igual a 4. Comparando esse valor com o pH da água pura, percebes que a concentração de íons H⁺ na água da chuva é em média hora. Veja só. Se o pH... Se o pH... Se o pH da chuva... É igual a 4? Isso implica dizer que a concentração de íons H⁺ é 10⁻⁴. Se a água pura, o pH da água pura, o pH é 7. A água pura é uma solução neutra. Tá? Então, o pH é 7. Isso implica dizer que a concentração de íons H⁺ é 10⁻⁷. Tá? Bom, e aí, o que que eu tenho que saber? Que valor é maior e que valor é menor? Ora, a gente já discutiu isso. 10⁻⁴ é um valor bem maior do que 10⁻⁷. Beleza? Então, agora, quantas vezes maior? Cuidado! Aqui, a diferença de um para o outro são três casas decimais. São potências de base 10. Cada unidade no expoente é 10 vezes na base. Potência de base 10. Então, observe que a diferença aqui, de um para o outro, vai dar 10⁻³. Tá certo? A razão aqui, né? Vai dar 10⁻³. Ou 10³. Três casas decimais. Uma casa decimal, 10. Duas casas decimais, 100. Três casas decimais, 1.000. Então, 10⁻⁴ é um valor 1.000 vezes maior do que 10⁻⁷. menos 7. Tá? Então, a concentração de íons H⁺, de íons de hidrogênio, na água da chuva é mil vezes maior do que da água pura. Alternativa D. Tá? Então, fique atento a essa questão dessas grandezas de base 10. Tá certo? Lembre-se que a potência 10 no expoente, né? Tá? São 10 vezes cada unidade. 8. A coloração das hortências, muito comum no sul do nosso país, depende da acidez do solo, podendo ser azuis em solo ácido e rosadas em solo básico. Assim, se adicionarmos calcário ao solo, onde as flores forem plantadas, de modo que uma análise do mesmo revele uma concentração hidrogênio e única, a concentração hidrogênio e única é de hidrogênios. Tá? De 10 a menos 8. Bom, as hortências nascerão. Ora, se a concentração hidrogênio e única é 10 a menos 8, isso vai nos dar um pH igual a 8. pH igual a 8 significa meio básico. Em meio básico, as plantas serão rosadas, ó. Rosadas em solo básico. Então, rosadas, já que o pH do solo é 10,8, não. Rosadas, já que o pH do solo será 8, sim. Então, veja aí também a importância de a gente estar dominando a escala de pH. saber por que menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. 9. Uma solução A possui pH 3 e uma solução B pH 12. É correto dizer que, 1, a solução A é ácido enquanto a solução B é alcalina? Sim. O termo alcalino se refere a soluções ou meios de caráter básico. Ok? Então, aqui é verdadeiro. 2. A solução A possui maior quantidade de íons de hidroxila que a solução B. Ó, a solução A possui maior quantidade de íons de hidroxila. Falso, né? A solução A, pH, quanto maior o pH, maior a concentração de íons de hidrogênio. Se a concentração de íons de hidrogênio aumenta, a de hidroxila diminui. Não é? Já aqui, quanto maior o pH, menor a concentração de íons de hidrogênio e a concentração de hidroxila aumenta. Então, quando ele diz que a solução A tem maior quantidade de hidroxila. Falso. 4. O pH da solução A deverá se elevar com a adição de água. Verdadeiro, né? Se você está adicionando água, você está diluindo a solução. Se você está diluindo a solução, você está diminuindo a concentração. Se eu estou diminuindo a concentração, o pH vai aumentar. Certo? Então, o pH da solução A deverá se elevar com a adição de água. Verdadeiro. Se eu estou diluindo, estou diminuindo a concentração. Se diminui a concentração, o pH diminui. Aliás, o pH aumenta, desculpe. 8. A solução B reduzirá o seu pH após adição de igual quantidade da solução A. Ora, se você está em uma solução B, que tem meio básico, e você está adicionando um ácido, o ácido neutraliza a base, não é verdade? Está certo? Então, você vai fazer o quê? Olha só. Reduzirá. Você vai... Como o meio é ácido, você vai neutralizar a base. Então, a tendência do pH da solução A é aumentar e o pH da solução B é diminuir. Está certo? Então, isso é verdadeiro. A solução B reduzirá o pH após adição de igual quantidade da solução A, assim como a solução A vai aumentar o seu pH. Está verdadeiro. Aí, é só dizer o valor das somas, não é? Certo? Bom, gente. Vamos aqui. Vou fazer o 10. O 10 dá sim. Quando o indicador ácido base é acrescentado à água, estabelece-se o equilíbrio. A intensidade da cor da solução será aumentada se borbulharmos. Então, se ele quer que a intensidade da cor fique mais intensa, em outras palavras, ele está perguntando qual das substâncias borbulhadas nesse equilíbrio vai fazer com que o equilíbrio se desloque para a direita, em função da reação direta. Eu quero que fique mais intensa a cor. O indicador é incolor. O seu ânimo é vermelho. Então, eu quero que tenha mais desse cara aqui. Eu quero deslocar no sentido da reação direta. Para isso, o que vai acontecer? Ora, se eu adiciono... Vou logo para a resposta. Se eu adiciono amônia, a amônia é uma substância de caráter básico. Ora, se ela tem caráter básico, o que vai acontecer? Ela vai gerar íons hidroxila. Os íons hidroxila consomem o íon hidrogênio para formar água. Então, a concentração de hidrogênio diminui. O equilíbrio se desloca no sentido a produzir hidrogênio. Só que aí ele não produz só hidrogênio. Também produz o ânimo, que tem cor vermelha. Então, a alternativa D. Bom, meu povo, eu vou parar por aqui. Está faltando menos de um minuto. Certo? Eu vou postar para vocês essa lista de exercícios. E na nossa próxima aula, a gente continua a correção dos exercícios e dar andamento ao assunto desse módulo 4. Qualquer dúvida, estou à disposição no Zap. Tchau.